Olá, espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campos Avançado Pinhui. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja um professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais Campos Avançado Pinhui. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os biomas terrestres. Vamos falar sobre os diferentes biomas que tem no nosso planeta e que tem também no nosso país, que a gente vai abordar de maneira breve. Mas antes de qualquer coisa, é importante a gente definir o que são biomas. Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico que as características específicas são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude. Isso significa que nós estamos falando de um espaço que tem características que se repetem nesse espaço. Por consequência, a maior parte dos vegetais e animais vão estar adaptados, portanto, a esse espaço geográfico. Está claro? Então, isso é o que vem a ser bioma. Então, no bioma, o clima, a vegetação e a fauna são muito importantes. E a gente vê aqui a divisão no nosso planeta. A gente vai falar brevemente de cada um dos principais biomas. E merece destaque aqui, nesse mapa que a gente está vendo, a taiga, que está lá no Hemisfério Norte, que é o maior bioma. Mas a gente vai falar das demais com calma ao longo dessa aula. Então, quando a gente pega uma imagem, a imagem do Nimbus 7, um satélite, a gente consegue perceber, aqui de amarelo, são as áreas desérticas, árticas, as regiões áridas do planeta. Então, a gente consegue perceber que 40% do planeta está em área árida. e, em verde, estão as florestas e campos, né? Que tem a maior biodiversidade. Então, quanto mais próximo do verde, verde claro, verde escuro, maior a biodiversidade. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que o nosso país, o Brasil, que está aqui, ele está praticamente todo dentro do verde, né? A gente tem aqui uma área significativa aqui da África, da Ásia também, uma parte importante. E isso significa que a gente tem uma grande variabilidade de fauna e de flora. E isso precisa ser entendido quando a gente compara com outros países, com outros continentes. Por quê? Porque a quantidade desse verde, a quantidade, portanto, de variabilidade florestal, de variabilidade das plantas é muito grande no nosso país. E isso é uma riqueza que outros países não possuem. Quando a gente compara aqui, por exemplo, para o norte de África, onde a gente tem a presença do deserto do Saara, só para dar um exemplo. Então, isso nos dá, no caso do Brasil, uma responsabilidade ainda maior para a preservação e a conservação dos seus biomas o mais natural possível, né? Coisa que tem sido muito difícil nos últimos tempos. Esse aqui é um gráfico que a gente traz, que é muito interessante, que ele faz a junção entre a temperatura média anual e a precipitação anual média. E, com base nesse intervalo, você consegue identificar os diferentes tipos de biomas. Por exemplo, qual bioma tem uma temperatura média anual na casa dos 10 graus Celsius e uma precipitação média de 2 mil, de 2 mil milímetros de chuva? Então, a gente cruzando os dois aqui, 10 milímetros com 2 mil, a gente chega na floresta temperada. E por aí vai. Então, a gente consegue ter, observando esse gráfico, as principais relações entre temperatura e precipitação dos principais biomas do planeta, né? O que é muito interessante, que combina, inclusive, aqui com o clima, né? Que está aqui, nessa outra linha. Então, a gente consegue perceber que a variabilidade de temperatura e de precipitação são alguns dos fatores que diferenciam os biomas no planeta. E isso a gente tem que observar com calma quando a gente estuda, mesmo que seja brevemente, como nessa aula, os principais biomas do planeta. A tundra, que a gente já está falando aqui, ela é um local úmido, né? Com chuva moderada, extremamente frio, né? O solo fica permanentemente congelado, às vezes dá uma descongeladinha, ou esse solo chamado permafrost. O verão é extremamente curto e os vegetais são, basicamente, algumas ervas, alguns líquens, alguns musgos. A biodiversidade na tundra é muito pequena e merece destaque o caribu, o lobo, os bois, alguns carados. Então, a gente tem uma biodiversidade muito curta e uma baixa quantidade de vegetal. Então, a gente observa a tundra aqui, a vegetação da tundra aqui presente para a gente, músculos, líquens, algumas ervas, né? E retiram do ar o que necessitam. Acabam sendo extremamente independentes do solo, porque esse solo vive permanentemente congelado, né? Que é o permafrost que a gente já falou. Os animais da tundra merecem, opa, merecem alguns destaques, os grandes herbívoros, né? O boiá miscará do caribu, que eu já falei. A gente tem alguns carnívoros, como a coruja, que tem uma coruja. E aí, a gente tem o lobo, o urso polar, que transitam da tundra, mas não ficam somente na tundra. Eles vão na tundra e saem, estão presentes em mais de um bioma, na maior parte das vezes, como esse urso polar ártico aí, que é todo branco para se camuflar na neve. A gente traz uma curiosidade muito interessante, que é um ciclo populacional da tundra, os lemingues. Os lemingues, eles vivem em troca do toca, fica no subsolo, tem alta reprodução, como qualquer roedor. E no norte da Europa, quando tem uma superpopulação, acontece um desequilíbrio glandular, na hipófise tireoide. E aí faz com que a maior parte dessa população se exponha aos predadores ou jogue-se no mar, em uma espécie de suicídio em massa. Isso acontece em busca de espaço, para que essa superpopulação diminua, e a população de lemingues volte à quantidade normal. Olha que coisa interessante que acontece, não desequilíbrio glandular, para controle populacional, no caso dessa espécie. Então, vale a curiosidade para a gente observar quando a gente fala na tundra. Em seguida, a gente vai falar da taiga. A taiga, que é a floresta boreal, a gente tem uma imagem aí no slide. A taiga já é muito úmida, tem chuvas moderadas, também está no extremo norte. Tem congelamento do solo, verão frio, só que tem degelo do solo. Então, durante esse degelo do solo, a gente tem formação transitória de lago, tem o solo raso, tem pebregundos, a gente consegue identificar algumas árvores perenifólias, já existem algumas coníferas, alguns arbustos, coisa que a gente não tinha presente na tundra, por conta do permafrost. Então, a gente consegue perceber essa variabilidade na taiga. A vegetação da taiga merece destaque as coníferas. E aí, as coníferas, que tem essa estrutura aqui do tronco, parecendo essas árvores de Papai Noel aqui, que é o suber, a suberina. E é um exemplo de isolante térmico. Isso aqui isola termicamente a planta e faz com que ela consiga sobreviver numa estrutura de grande frio. E a estrutura do seu tronco, observem aqui, faz com que durante o... faz com que a neve se acumule e a árvore não caia por conta do peso da neve. Por quê? Porque a neve vem batendo aqui e vem diminuindo a sua quantidade, no tamanho que tem em relação, dificulta com que a neve fique acumulando peso. Isso, por consequência, faz com que a árvore, em qualquer ventania, em qualquer ventinho que se tenha, ela rapidamente perca todos os flocos de neve. Então, isso é uma adaptação ecológica. Essa estrutura triangular, vamos chamar assim, cônica de cabeça para baixo, a gente consegue perceber que é uma estrutura, uma adaptação ecológica para conseguir sobreviver num local com muita neve, para conseguir sobreviver ao peso da neve que se acumula nas árvores. Então, a gente tem também os lados transitórios. Esses lados transitórios são reflexos do degelo na superfície. Então, a taiga está congelada durante o inverno e durante o verão a gente tem a formação do degelo. Mas, apesar disso tudo, a temperatura no verão na taiga ainda é muito baixa, como a gente consegue ver no gráfico aqui. Fica em média, no máximo, até 15 graus. Aqui em 89 furou o gráfico, mas é uma exceção. Então, em média, não chega a 15 graus o verão na taiga. Então, nós estamos falando de clima muito frio e, por consequência, animais adaptados também a esse frio. Além das coníferas, a gente tem outros vegetais na taiga. A gente tem as flores e sementes do pinheiro, dos cones, dos pinhões. E aí, a gente tem o caribu que estava lá, que a gente viu na taiga na taiga e na tundra. A gente tem o caribu da tundra, que vai migrar em busca de líquens para se alimentar. Então, ele fica na tundra, ele fica na taiga. A gente tem esse caribu da taiga e tem outros animais. A gente tem o alce, tem a lebre, a gente tem alguns tigres, tigres de bengala, a gente tem algumas aves, que também estão presentes na taiga, com destaque para herbívoros, carnívoros e a gente tem uma variabilidade grande. A gente tem aves como o pica-pau, a gente tem o urso pardo, o urso preto, a gente tem águias, entre outras aves. A diatonívoro do urso podiac merece um destaque porque aqui nós estamos falando de um animal que hiberna no inverno, então ele fica dormindo no inverno e se alimenta de pequenos roedores, ele se alimenta de pequenas aves, se alimenta de frutinhas, se alimenta de folhas, então os ursos conseguem ter uma dieta unívora extremamente adaptada para conseguir viver nesse local e também para hibernar durante o inverno quando eles vão consumir a maior parte da energia e de sua rica camada de gordura. Então eles hibernam durante o inverno e depois eles se alimentam e se reproduzem durante o verão, que é uma adaptação ecológica muito interessante desses ursos pardo. então cabe destacar que quando a gente fala de onívoro, é bom a gente relembrar que onívoro é o animal que se alimenta tanto de vegetais quanto animais, então ele está em vários níveis tróficos da cadeia alimentar, como nós seres humanos, por exemplo. E aqui agora nós vamos falar das florestas caducidófilas, as florestas caducidófilas ou decidas temperadas estão aí presentes, a gente está vendo no mapa a sua localização ali no extremo dos Estados Unidos em Europa, então a gente consegue ver ali na região da China, mas a gente também chama as caducidófilas de florestas decídulas ou de florestas temperadas, a gente consegue ver aqui, são extremamente grandes, aqui um exemplo como a pessoa comparada ao tronco da árvore, aqui nesse caso a chuva é homogênea, a gente tem estações quentes, a gente tem estação fria, a árvore é caducidófila, o que significa uma árvore caducidófila, que é o nome que dá esse bioma de floresta caducidófila ou decida ou temperada, nesse caso são árvores que perdem todas as folhas no final do outono e do inverno, aí o solo é fértil, a biodiversidade é moderada, mas elas ficam peladas, digamos assim, durante a época fria, é uma adaptação das plantas para evitar a perda desnecessária de energia, então formam, né, uma vegetação caducidófila, a gente tem alguns animais que são típicos também de florestas descidas, como cardeal, urso negro que transita entre vários biomas, as víboras, e aí a gente passa para as florestas tropicais, né, que são extremamente famosas, a gente tem a floresta amazônica, a gente tem a floresta do Congo, a gente tem a floresta da Ásia Oriental, então aqui nas florestas tropicais a gente tem muita chuva, a gente tem muita umidade, tem pouca sazonalidade, o verão é extremamente quente, as árvores agora são perenes, tem cipós, muitas plantas epífitas, que são aquelas plantas que praticam inquilinismo, presentes no andar médio dessas plantas, o solo, curiosamente, é pobre, mas é fértil, né, a biodiversidade é extremamente alta, em alguns desses lugares a gente tem algumas das maiores biodiversidades do mundo, né, e o ciclo da matéria, por conta do calor, por conta da chuva, por conta de todo esse macroclima presente, o ciclo da matéria é extremamente rápido, então rapidamente você tem apodrecimento e reabsorção dos nutrientes de matéria orgânica dentro das florestas tropicais, né, as florestas tropicais são aqui presentes, né, a floresta amazônica é muito famosa, a da bacia do Congo, aqui do sudeste da Ásia, né, clima quente e úmido, como eu já disse, estação chuvosa longa, tem épocas do ano que chove todo dia, literalmente, uma diversificação muito grande da fauna, né, e poucos grandes mamíferos, grandes mamíferos são raros nas florestas tropicais, né, aqui a gente tem a amazônica, aqui a da bacia do Congo e aqui a do sudeste da Ásia, aqui a floresta da bacia do Congo, né, que pega a República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, Congo, entre os principais países onde ela está presente, aqui as florestas tropicais do sudeste da Ásia, que pega Mianmar, Laos, Tailândia, Cambódia, Vietnã, Malásia, Brunei e a Indonésia, né, e antigamente, né, eram chamadas de Índias Orientais, hoje a gente já trabalha como sudeste da Ásia, né, já que a gente já superou essa ideia colonialista, né, e tem as florestas tropicais da América do Sul, que é a floresta amazônica, a principal, né, a Amazônia Legal está presente em parte importante do Brasil, né, em toda a região norte, e mais um pedaço significativo do Maranhão, né, e a floresta amazônica está presente, abrangindo áreas do Brasil, da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname e das Guianas, né, então a gente tem tanto da Guiana quanto da Guiana francesa, então a gente tem uma quantidade muito grande, então, de floresta tropical, né, de certa forma intocada, que precisa ser conservada, haja vista a sua biodiversidade, ou usada de maneira sustentável, haja vista a sua importância para as comunidades que moram nessas regiões. Os insetos nas florestas tropicais merecem um destaque porque utilizam uma das suas adaptações ecológicas, é o mimetismo, como a gente observa aqui essa borboleta Caligú, que lembra aqui o olhar de uma coruja, né, então eles se assemelham a outros predadores para conseguir sobreviver, então o mimetismo é muito presente, é um fator de sobrevivência, né, que a seleção natural desenvolveu, né, graças a enorme competição. Aqui tem outro caso, o besouro cabeça de amendoim, que parece um amendoim aqui na ponta, né, aqui uma outra borboleta similar a um predador, né, entre outros casos. A gente tem também os anfíbios, nas florestas tropicais, rãs e pererecas, né, rãs venenosas, e os discos adesivos nas patas dessas rãs, né, similar a pererecas, né, parecendo, então, evidenciando um mimetismo, né. Então a gente tem uma grande biodiversidade, a gente tem muitas plantas epífitas, né, que são aquelas plantas que vivem sobre outras plantas sem prejudicá-las, então não é uma relação de parasitismo, é uma relação de inquilinismo, como, por exemplo, orquídeas, mas não é uma exclusividade, a gente tem plantas parasitas também, mas a grande quantidade de epífitas merece destaque nas florestas tropicais, então você tem uma grande diversidade de plantas e, por consequência, também uma grande diversidade de animais e de insetos. Outras adaptações das plantas nas florestas tropicais, aqui é a hormosa SP, tem sementes com cores que lembram animais venenosos, ou a ráfia, que é outro exemplo vegetal de mimetismo, que também parece insetos nos seus frutos, certinho? Então a gente consegue perceber aí uma grande variabilidade da adaptação dessas plantas das florestas tropicais. E agora a gente vai para os campos, os grasslands, e aqui a gente tem as estepes, que tem as estepes russas, as estepes americanas, tem estepes brasileiras também, que é o Pampa, tem as pradarias norte-americanas, tem as savanas africanas e brasileiras, sendo que a savana brasileira é chamada Cerrado, porque ela tem algumas características particulares que nós vamos ver ao longo dos slides. Nas pradarias americanas merece destaque, por exemplo, o bisão, que é algum dos animais ali presentes, entre eles temos também outros predadores, como o leão, a gente tem cães selvagens e tem comensais como as hienas, que estão presentes, são alguns dos principais animais das savanas, especialmente das savanas africanas. A gente tem também grandes herbívoros nas savanas, a gente tem os helândes, os elefantes, os rinocerantes brancos, e a gente tem a impala, que é um outro herbívoro da savana, que é um alimento, um dos alimentos preferidos dos grandes carnívoros em África, que se alimentam dessas impalas, como a gente consegue ver aí na imagem, os restos de um predador e seus comensais. No caso das savanas africanas, que talvez sejam as maiores savanas do mundo, as mais famosas por conta de documentários, por conta de programas televisivos, que a gente consegue ver acerca dessa região. Aqui também merece destaque, como se navega, vamos dizer assim, nos desertos e nas savanas, ainda vamos falar dos desertos, que são os camelos e os dromedários, a diferença entre ambos é um número de corcovas, o camelo tem duas, o dromedário tem uma, e aí você consegue facilmente identificar qual que é cada um. Outra característica desses grandes campos, das grãsla, é a presença de aves ratitas, que são aves que não voam, e hoje, infelizmente, com a extinção do pássaro Dodô no início do século XX, a gente tem basicamente os avestruzes e azemas, que são os principais aves ratitas, então, presentes nessas pradarias, nessas regiões. E nas savanas, ainda, a gente tem leopardo, a gente tem o suricato, que merece destaque, que se alimenta de insetos, de aracnídeos, que é conhecido, que é o timão, do filme Rei Leão, o famoso timão, que anda com o pumba, então, a gente tem também outros predadores em savanas. As girafas merecem destaques, pelo exemplo clássico de Darwin, com a seleção natural, elas possuem o pescoço comprido, as patas dianteiras mais desenvolvidas, para atingir a copa das árvores, elas atingem a copa das árvores para se alimentar, isso acontece na savana, porque elas precisam se alimentar dessas folhas mais macias, mais tenras, por conta da sua frágil dentição, ela não consegue se alimentar de gramíneas, por isso que ao longo do tempo, as girafas mais pescoçudas foram sobrevivendo, até selecionar naturalmente as pescoçudas para que fosse a espécie, a característica da espécie de girafa que a gente tem hoje, Darwin explica isso muito bem, né, quando ele explica por que as girafas são pescoçudas. As savanas brasileiras, né, são cerrados, aqui a gente tem exemplo de cerradão e de cerrado, mas são duas subformas de cerrado, né, são campos com árvores e arbustos dispersos na superfície, o cerrado ocupa uma parte significativa do mapa brasileiro, e aqui vai algumas das características importantes que muitos autores trazem para a comparação entre savanas, inclusive discordando que o cerrado seja uma savana, né, porque quando compara o cerrado e as outras savanas, pegando a disponibilidade de nutrientes, a disponibilidade de água, a gente consegue ver que elas são subformas diferentes de savanas. Então, o cerrado brasileiro aqui tem uma grande disponibilidade de água, mas uma baixa disponibilidade de nutrientes, assim como os lhanos da Venezuela, os miombos da África já tem uma disponibilidade de água de média para grande, com uma disponibilidade de nutrientes maior, o sael da África tem uma baixa disponibilidade de água e uma baixa disponibilidade de nutrientes, o serengetes da África tem uma disponibilidade de nutrientes alta, com uma disponibilidade de água média, os astrébia da Austrália tem uma baixa disponibilidade, uma alta disponibilidade de nutrientes, ou seja, isso dá muito pano para a manga, tem muitos autores dialogando sobre isso, que a gente não tem um acordo definitivo se a gente tem só savana e tudo isso é subforma de savana, ou se tudo isso são subbiomas que a gente tem característicos em cada lugar. Então, é importante a gente caracterizar dessa forma, os principais autores ainda consideram os campos cerrados parte das savanas, eu particularmente não concordo, mas aqui nessa aula a gente vai trabalhar dessa forma, trazendo os cerrados dentro das savanas. A chuva no cerrado é uma característica muito interessante aqui no cerrado brasileiro, então a gente tem aqui estação de muita chuva e estação de seca, é típico do cerrado essa distribuição pluviométrica, então a gente tem chuva rápida com rápida evaporação e aí migra para a superfície do solo o hidróxido de alumínio que é a bauxita e o hidróxido de ferro que é limonito que vai tornar a camada superficial de laterita dura, então isso acontece por conta da migração do hidróxido de alumínio e do hidróxido de ferro, por isso que a camada superficial do cerrado o solo do cerrado é dura, isso é graça laterita, que está presente então graças às características também pedológicas do cerrado. Os estepes brasileiros, o pampa, o Brasil tem também um outro subbioma que é o pampa que está localizado no Rio Grande do Sul e vai também para o Uruguai, um pedaço da Argentina, que tem um predomínio absoluto de ervas, tem gramíneas, algumas leguminosas como o trevo, aquele trevo de três flores, o trevo de quatro folhas, que alguns acreditam que dá sorte, tem árvores arbustos somente próximo ao curso d'água e baixinho de campo formando os capões, então são grandes quantidades de campos, de estepes que a gente tem, então o pampa é literalmente um estepe que tem uma longa estação seca, um inverno frio, um verão moderado, com predomínio absoluto de gramíneas, o solo de moderado fértil, tem uma baixa biodiversidade, mas é importante destacar que lá tem muita criação de gado, que inclusive é uma situação que traz um pouco de expectativa em relação à conservação dos pampas, haja visto o grande plantio de alguns tipos de plantas para alimentação e a criação de gado, então cabe-se destacar que o pampa é um estepe e alguns autores consideram também uma das formas que a gente tem de pradarias, de savanas. E agora a gente vai passar para os desertos e regiões áridas ou semi-áridas, drylands do mundo, então a gente tem aqui alguns dos principais desertos que a gente tem no mundo, no Brasil a gente não tem deserto, mas a gente tem a caatinga e a gente tem alguns que merecem destaque, como o deserto do Vale da Morte, o deserto do Saara, que são alguns que merecem lembrança. Aqui a gente vê os desertos no planeta, a gente vê uma quantidade muito grande aqui onde está a setinha, que é o deserto do Saara, o mais famoso, a gente tem o deserto de Gobi, a gente tem também o deserto do Atacama e do Vale da Morte, que estão presentes no continente americano. E aí nos desertos, a gente tem pouca umidade e chuva, é importante destacar que deserto não necessariamente significa calor, deserto é falta de água, é falta de água em forma líquida, então tem pouca umidade, tem pouca chuva, tem uma grande variação de área de temperatura, chegando a casos de ter 45, 50 graus durante o dia e casos de menos 10 graus à noite, então tem uma variação brusca de temperatura ao longo do dia, tem arbustos, tem cactos, outras xerófitas que estão presentes, o solo é pobre ou moderado na biodiversidade, a biodiversidade moderada, adaptada, em desertos a gente pode ter tempestade de areia também que contribui para dificultar ainda mais a sobrevivência. O cacto talvez seja a planta mais famosa, que é uma xerófita, no cacto a raiz dela é profunda, o caulo é o cladótio, que vai armazenar água e reserva alimentar no parêntema, a folha é reduzida ou literalmente não tem, é reduzida a espinho e reduz a superfície do limbo, a transpiração. Então a fotossíntese é feita toda ela no caule, isso é feito para diminuir a evapotranspiração e por consequência diminuir a perda de água num local que já é tão árido. Então isso é uma adaptação ecológica para que esses cactos consigam sobreviver num ambiente tão inóspito com tão pouca água presente. Então as folhas foram adaptadas a espinhos que cumprem um papel também importante na defesa inclusive contra a herbivoria de grandes animais e assim reduz a superfície do limbo, reduz a evapotranspiração e aumenta a possibilidade de sobrevivência da planta em ambientes tão inóspitos. Então aqui algumas das vegetações do deserto tem a Joshua com a Liliácea e aí um vegetal se encontra distante do outro porque tem uma grande competição debaixo da terra a competição não é por espaço por exemplo igual a gente tem nas florestas tropicais por luz solar em que uma planta tenta crescer mais que a outra para tentar sufocá-la competindo pela estrutura pela radiação solar nesse caso dos desertos o vegetal acaba distante do outro e a competição está pelas raízes profundas as raízes são muito profundas e estão em busca de lençóis freáticos e esses lençóis freáticos em geral estão distantes da superfície então a competição se dá debaixo da terra se dá com base na busca por lençóis freáticos que estão distantes da superfície os animais do deserto tem os lagartos que são animais adaptados a pouca água escorpiões urubu a principal comensal presente algumas espécies de tartaruga gaviões cobras são todos animais presentes em regiões desérticas pegando aqui um exemplo de um deserto americano a cadeia alimentar então tem o produtor ali uma xerófita o consumidor primário uma lebre os predadores uma coruja um lobo e o comensal o corvo e o urubu esperando o que vai apodrecer para ele se alimentar os biomas do Brasil a gente já falou de alguns que se repetem como floresta amazônica já falamos do cerrado já falamos do pampa mas é importante a gente destacar mais alguns quando a gente fala em biomas brasileiros a gente acaba trabalhando principalmente com floresta amazônica com o cerrado com a caatinga com a floresta atlântica com o mata atlântica com o pantanal com o pampa e com a floresta de araucárias esses são os principais biomas que a gente trabalha no Brasil pegando então o pantanal que é uma característica muito nossa que infelizmente tem sofrido muito com a falta de cuidado e a diminuição das ações ambientais atuais do atual ministro do meio ambiente a gente tem 150 mil metros quadrados no centro-oeste brasileiro no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que são cordilheiras constituídas por matas baixas e cerrados e essas áreas baixas são alagáveis então tem uma vegetação aquática tem grambinhas tem mancha de mata baixa tem alguns tipos de cerrado tem palmeirais então o pantanal ele tem uma característica de ser uma planície alagadiça que sobrevive dessa forma e tem uma fauna e uma flora típicas dessa região adaptados a estarem alagados uma parte do ano o pantanal é rico em aves tem uma riqueza moderada de aves como tucano ararinhas dos mais diversos tipos azul jaguru tem área de repouso e reprodução muitas aves aquáticas muitos gaviões e tem alguns mamíferos que estão ali presentes tem uma riqueza moderada no número de espécies até pelo seu pequeno tamanho só 150 mil quilômetros quadrados e tem uma fauna semelhante aos cerrados do Pampa por isso que alguns autores consideram o pantanal uma área de transição entre esses biomas então você encontra viados capivara tamanduá onças roedores que estão presentes também no cerrado e no Pampa então tem essa riqueza esses animais presentes e vivendo nesses três biomas de maneira interligada é importante destacar isso aí a Caatinga ou seja o Brasil não tem deserto tem um clima semiárido que começa em Minas Gerais e sobe para o nordeste do Brasil então é um milhão de quilômetros quadrados do nordeste parte do sudeste que tem de 300 a mil milímetros de chuva por ano a temperatura é alta a umidade do ar é baixa o solo não carece de nutrientes então é muito curioso saber que o sol da Caatinga não é pobre mas a água está muito profunda então o fator limitante é a baixa quantidade de água esse é o fator limitante na Caatinga que é tão interessante e na Caatinga você tem outras denominações você tem o chamado sertão que é quando as árvores já estão esparsas formam arbusto cacto bromélia e você tem o agréstico as árvores estão mais altas em grande densidade então a Caatinga tem essa característica e ter plantas xerófitas como essas cactáceas o cacto cereus que é uma xerófita típica uma xerófita típica tem longas raízes um cladódio e realiza fotossíntese seu caule faz o fotossíntese no lugar das folhas igual a gente comentou sobre os cactos estadunidenses e outros cactos que nós vimos são modificados em espinhos reduz a evapotranspiração e acumula reserva energética tanto de água principalmente quanto de alemã de alimento nos parêntomas de reserva que estão presentes nesses vegetais xerófitos por último dos biomas que falta a gente comentar a mata de araucárias que está em 150 mil km² do sul do Brasil Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aqui um pedaço do Rio Grande do Sul onde está presente que tem a araucária angustifolia é o vegetal típico lá tem de 1.500 a 2.000 milímetros de chuva por ano então tem uma riqueza moderada baixa riqueza faunística um solo não tem carência de nutrientes e tem uma característica de estar em um lugar mais alto com as suas araucárias que é o símbolo inclusive do Paraná araucária que é o estado onde tem a maior quantidade da mata de araucárias que é uma gimnosperma típica tem os seus pinhões que são suas sementes desnudas que são utilizadas inclusive para alimentação são são produzidas a partir dos cônes os estróbulos femininos formam esses conjuntos que são as pinhas assemelham as suas dicotiledônias apesar de serem gimnospermas isso se dá pelas raízes axial caule em crescimento em diâmetro e suas flores são aparentadas então é importante explicar são gimnospermas e a araucária é o vegetal típico da mata de araucárias certinho? é isso que a gente trouxe para essa aula de biomas para contribuir no aprendizado de vocês ao longo da disciplina muito obrigado típico 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 típico